A equipe da TV NBR e da Voz do Brasil, do Poder Executivo, acabou de chegar aqui a Helsinki, a capital da Finlândia, para acompanhar a visita da presidenta Dilma Rousseff, que cumpre a agenda aqui no próximo dia 20 de outubro, depois da viagem que faz à Suécia. Aqui nesse país nórdico, geralmente faz muito frio, mas a temperatura agora está bem amena, por volta dos 10 graus Celsius. Aqui a estação agora é o outono, aqui no Hemisfério Norte, e a diferença de horário entre o Brasil e a Finlândia, agora que já está valendo o horário de verão aí no nosso país, é de 5 horas a mais em relação ao Brasil. Essa visita da presidenta Dilma Rousseff atende a um convite do presidente finlandês. Aqui a presidenta Dilma deve se encontrar com autoridades locais, notadamente aí o presidente e o primeiro-ministro, e também participar de um encontro com empresários e investidores finlandeses. Também está prevista uma visita da presidenta Dilma Rousseff a uma universidade local e um encontro com estudantes brasileiros que participam do programa Ciências Sem Fronteiras aqui na Finlândia. A cobertura completa dessa viagem da presidenta Dilma aqui à Finlândia, você acompanha na TV NBR e nas nossas redes sociais. De Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto. Obrigado.